E aí galera do violino, beleza? Vamos à nossa primeira aula. Nessa aula a gente vai tentar falar de uma forma bem clara e objetiva os princípios básicos da técnica do violino. Essa aula é destinada a iniciantes. Você que está começando agora, possivelmente essa aula irá lhe ajudar. Primeiramente, vamos falar sobre como segurar no ar. Muitas vezes, até já pessoas que estão com o estudo um pouco avançado já do violino, às vezes ainda tem dificuldade ou pega de uma forma errada, justamente por não ter tido uma boa base no seu instrumento. Toda a postura do violino, assim como dos demais instrumentos, pelo menos a maioria deles, a postura é pensada para o corpo ficar da forma mais natural possível. Para com isso, você conseguir ter o máximo de resultado no violino com o mínimo de esforço possível. A forma correta de pegar no ar é basicamente a forma natural que você utiliza para pegar um copo. Você, quando vai pegar o copo, você não fica pensando a maneira que você vai pegar no copo. Você simplesmente chega lá e pega o copo. Basicamente, é o mesmo princípio aqui da empunhadura do ar. Se for uma arrebundada aqui, você só vai fazer ajustes. Eu tenho aqui o arco, meu dedo mínimo vai ficar em cima da vareta, o anelar em cima do olho de Paris ou de outro desenho que você tiver aqui em cima do talão, encrustado aqui no talão. O dedo médio vai ficar aqui próximo ao anel. O indicador vai ficar aqui entre o corinho e essa outra parte aqui do arco. E o polegar, que é um dos principais que muita gente faz errado, ele não entra aqui dentro não. Ele não vai entrar aqui dentro não. Ele vai ficar aqui nessa parte aqui. Vai ficar apoiado aqui nessa parte do talão. Lembrando do dedo mínimo ficar aqui em cima da vareta, ela é de suma importância para você ter uma boa desenvoltura desenvoltura aqui nas suas arcadas. Vocês podem observar que o dedo mínimo vai ter uma importância fundamental principalmente para quando eu estiver tocando nessa região aqui do arco. Ele é que vai estar dando um equilíbrio aqui a sustentação aqui do arco. Se eu tirar ele, o que é que acontece? O arco vai cair. Entendeu? Por isso que é de suma importância você ter uma boa empunhadura aqui do arco. Alguns exercícios vão ajudar a você ter uma melhor desenvoltura. Às vezes no início, você não tem essa flexibilidade aqui nas suas falantes. Você vai precisar tanto trabalhar essa flexibilidade quanto também a musculatura da sua mão, dos seus dedos também. Um exercício, um dos exercícios eficientes é você fazer esse exercício aqui. Você subir sem sair da empunhadura, sem sair desse formato aqui que você estava no início, lá embaixo. Você subir e descer. Você fazer esses exercícios várias vezes. Outro exercício também é esse daqui. Contrai, descontrai. Contrai, descontrai, 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 descontrai. Você contrai, descontrai os dedos. Você pode fazer a musiquinha também, se você quiser. Contrai, descontrai, 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 descontrai. Outro exercício também, principalmente porque você não vai estar a todo tempo com o violino ou com o arco com o violino. Mas uma caneta ou um lápis é bem mais fácil de estar à sua disposição. Em algum momento que você estiver ali sem fazer nada, você pode praticar a empunhadura do arco. Você fazendo esses exercícios aqui vai ajudar seu cérebro a memorizar a forma correda de você segurar. Você segurar o arco. Pronto pessoal, essa foi a aula de como segurar no ar. Fiquem conosco, assistam as próximas aulas que a saga continua. Valeu pessoal! Fiquem conosco! 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 Legenda por Sônia Ruberti